Beleza, beleza, meus nobres e queridos amigos de todo o Brasil, mais uma vez eu quero agradecer muito, gratidão pelo carinho de todos vocês, todos vocês que comentam, assistem nossos vídeos e interagem, eu acho isso muito gratificante, muito feliz com essa interatividade, você está aqui no canal Numismática R Santos e Aldo Santos aqui falando. Meus nobres e queridos aristocratas amigos de todo o Brasil, hoje nós vamos falar de uma moeda muito bacana de real, viu? É moeda de real, olha que promete, olha o valor Desta moeda que eu vou falar para vocês é muito grande, moço, é o sonho aí de muitos colecionadores ter esta peça na sua coleção, na sua coleção de moedas do padrão real, por quê? Porque é uma moeda, sim, pode ser chamada de moeda rara, pode ser chamada sim, eu vou falar de uma moeda que mesmo no estado de MBC, ela agrega valor, valores e segura aí, vocês não vão se arrepender. Olha só, hoje nós vamos falar de uma moeda desta aqui, olha, de 25 centavos de aço inox da primeira família do real, muito bacana, não é? Pois é, todo mundo encontra uma moeda desta, não encontra, não é? Pois é, todo mundo acha uma moeda desta aqui que a tiragem delas foi razoavelmente, foi alta sim, então é fácil ainda encontrar estas moedas de circulação, eu mesmo tenho uma porrada delas aqui, mas veja bem, não é uma moeda comum desta aqui, facilmente encontrada em circulação, se fosse destas aqui, comum, aqui da efígie, normal, ah, meu amigo, tinha muita gente milionária, não tenha dúvida disso, mas o que eu estou falando, o que eu quero falar para vocês é uma moeda desta aqui mesmo, de 25 centavos de aço inox da primeira família, porém, aqui atrás tem a efígie, não, não, não esta efígie aqui, não seria esta efígie aqui, na moeda de 25 centavos, como costumamos ver, esta efígie mais grossa, e sim, seria esta efígie aqui, uma efígie mais refinada, mais requintada, é, caprichada, então, já pensou? Esta moeda de 25 centavos, contida esta efígie aqui, fica bacana, não é? Fica um errão grotescão, fica top, top das galáxias, olha, aguarda aí, já já eu falo o seu valorzão até para a MBC, MBC é como vocês estão vendo estas moedas aqui, que eu recebi de troco em circulação, no estado de MBC, aí sim, filho, aí é top, aí compensa, viu? Já já eu falo os valores, mas, Aldo, qual é o ano desta nobreza aí? Qual é para me encontrar? Meus nobres, ninguém sabe o ano, pode ser de qualquer ano, como assim, Aldo, de qualquer ano? Tem sentido isso? Tem, meus nobres, porque aqui leva a data, aqui no local da efígie, no anverso da moeda, porém, se tiver esta efígie no anverso, não tem como ter a data, não existe, então, pode ser de 1994, 1994, pode ser de 1995, mas procure aí, o valor facial de 25 centavos da primeira família de aço inox, procure todas elas aí, observem bem, se você encontrar com esta efígie aqui, meu amigo, pode ficar muito feliz, pode ficar muito contente, porque você tem nas suas mãos uma moeda raríssima, que foi pego em circulação, mas que você pode vender por um excelente dinheiro, olha que não é aquela que você diz, ah, eu tenho essa moeda, eu tentei vender e tal, e não consegui, não, meu nobre, esta moeda é do tipo da moeda que tem vários compradores para ela, mas os seus altos valores, muitas vezes, não permitem uma negociação, ok? Vamos para o manual, vamos identificar, o que seria este defeito? Para identificar este erro, nós vamos precisar deste manual aqui, manual de erros em moedas, do nosso amigo Edil Gomes, olha que este manual tem ajudado muitos colecionadores e numismatas, viu? Está aqui, cúnio trocado, chamado também de mula, Olha aí, 25 centavos normal, porém, aqui no seu anverso tem o anverso da moeda de 50 centavos, está aí, olha, anverso da moeda de 50 centavos, é, bacana, viu? Bacana, não tem aquela efígie mais grossa, aqui é uma efígie mais sofisticada, vamos dizer assim, bacana, então, está aí, registrado no manual, vocês estão sabendo, agora vamos para os seus valores, vamos para o catálogo, simbora! Aí sim, meu amigo, olha aqui, aqui já é o catálogo, o catálogo atualizado, 2020, este aqui é o carmelino, muito top, top mesmo, está aí, 25 centavos da primeira família de aço inox, Olha só, olha o que vocês estão vendo aí, olha, com um anverso de 50 centavos, olha como é a efígie, bacana, bacana, é um erro que deu o que falar, é um erro polêmico, cúnio trocado, mula, eu sei que causa um alvoroço entre os colecionadores atrás desta nobreza aí, moço, não queira saber! Agora vamos para os seus valores, vamos ver, vamos ver quanto é que está custando esta nobre aqui, que rufem os tambores! Então simbora, atentem aí, meus queridos, olha só que valorzão, aí meu amigo, deixa todo mundo otimista, todo mundo para cima! Olha só, o valor de MBC custa R$ 800,00, moço, que valor! Dá para fazer uma feira, não dá? Se você tivesse R$ 800,00, você compraria uma desta MBC, ou faria uma feira de moedas e cédulas antigas, enfim! E para a Sobeba, custaria R$ 950,00! Valor atualizado, catálogo 2020, que top, que top! Olha só, para flor de cúnio custaria R$ 1.100,00! R$ 1.100,00! Aldo, custaria mesmo este valor? Eu acredito que sim, nesta margem de valor, viu? Então fiquem felizes, porque o valor é promissor! E como é, meu amigo? Está aí, com um avesso de R$ 0,50, moço, deixa qualquer um feliz! Salvou o dia, não salvou! É a esperança de achar uma nobre desta em circulação, no meio circulante! Beleza, minhas nobrezas? Vocês viram aí os valores extravagantes, promissores, para esta moeda de R$ 0,25,00, com o avesso da moeda de R$ 0,50,00! Bacana, viu? Bacana! Meus queridos e nobres amigos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, de terem acompanhado a gente até aqui neste vídeo! Obrigado mesmo, de coração! Gratidão! Meus nobres, não esqueça do canal, veio parar nas minhas mãos do irmão Raí! Vai lá, comenta lá! Meu amigo, eu vim pelo canal do Aldo Santos, muito bom! Parabéns! Ok, meus irmãos? Não esqueça que nós temos o nosso Instagram, é só você entrar lá no Instagram, pesquisar no Mismática R Santos, e você vai acertar e vai estar seguindo a gente lá também! Beleza, meus nobres? E eu vou ficando por aqui, campeões! Muito obrigado pelo carinho de todos! Valeu! Abração! Aldo Santos, ficando por aqui! Valeu, meus queridos! Tchau! Tchau!